Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Volney, sou o professor de ciências do nono ano, estou aqui para mais uma aula de ciências, onde eu contarei hoje com o auxílio da Jéssica. Tudo bem Jéssica? Beleza? Bom, a Jéssica vai estar ali fazendo a interpretação da aula, enquanto eu vou estar aqui falando com vocês. Pessoal, o nosso objetivo hoje é falar sobre ligações iônicas, nós precisamos entender como que elas ocorrem, quando elas ocorrem e como elas se estabelecem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Falando de dia a dia e cotidiano, vocês já se perguntaram, por exemplo, pelo que o sal de cozinha é formado? Vocês sabem responder pelo que essa substância é formada? Primeiro vamos lá, esse composto chamado sal de cozinha, se é um composto, uma substância, um corpo, um objeto, ele é formado por moléculas, as moléculas são formadas por átomos, mas como que é uma molécula que forma o sal de cozinha? O sal de cozinha também é chamado de cloreto de sódio e é formado por dois elementos químicos cada molécula, elemento químico sódio, elemento químico cloro. Quando é e por que é que eles se uniram para formar o cloreto de sódio? É importante dizer para vocês que quando vocês pegam lá os elementos da tabela periódica, representando os átomos, nós precisamos entender que os átomos tendem a ligar-se entre si e para formar moléculas e, consequentemente, para formar substâncias. Dificilmente vocês vão encontrar um átomo isolado por aí na natureza. Ah, encontrei um oxigênio, não existe isso. Ah, encontrei um átomo de sódio ali, não existe isso. Primeiro que são partículas, assim, que nós não conseguimos enxergar, são minúsculos. Apenas com microscópios muito sofisticados, aparelhos muito sofisticados, a gente consegue observar a emissão de radiação desses elementos. Enxergar o átomo, propriamente dito, é uma coisa, assim, muito difícil, muito complicada. Mas, esses átomos, eles tendem a se unir e, ao se unirem, eles vão formar moléculas e, consequentemente, dar origem a novas substâncias. É o que acontece com o cloreto de sódio. O sódio e o cloro se uniram, se ligaram e formaram esse composto, o sal de cozinha. Ah, professor, mas eu vi lá no pacotinho de sal, que o pacote de sal está escrito lá, cloreto de sódio iodado, ou sal iodado. Sim. Sabe por quê, pessoal? Porque o cloreto de sódio que nós temos em comum na nossa casa, ele é iodado, ele apresenta a adição do elemento químico iodo, de átomos de iodo. Por quê? Porque, assim, em determinado momento da história na humanidade, descobriu-se um avanço muito grande de uma doença chamada bócio. O que é o bócio? O bócio caracterizava-se por uma inflamação das glândulas aqui no pescoço. Tá certo? As glândulas tireoides. Então, a pessoa, quando tinha o bócio, observava, de repente, que o pescoço ia aumentando, aumentando, formando aquele papo, igual de passarinho, sabe? Essa doença chamava-se bócio, a inflamação das glândulas tireoides. Com o avanço da medicina, descobriu-se que o bócio estava intimamente relacionado com a carência da ingestão do iodo. Então, a pessoa que normalmente não se alimentava de coisas que tinham o elemento iodo na dieta, acabavam desenvolvendo essa doença. Para evitar isso, aqui no Brasil, especificamente, em outros países também, mas aqui em específico, a nossa legislação permite que haja, houvesse a introdução de elementos iodo junto com o cloreto de sódio. Então, quando você pega o sal de cozinha e vai temperar a comida, você está colocando ali também uma porção pequena de iodo. O iodo vai servir como alimento coadjuvante na prevenção dessa doença que eu citei agora. Por isso que o nosso cloreto de sódio também é iodado, ou seja, é o sal iodado. Beleza? Espero ter respondido essa questão. Mas vamos lá. Por que os elementos se unem? Quando é que eles se unem? Primeiro, nós precisamos entender as particularidades desses dois elementos que eu citei aí na aula, o cloreto de sódio, o cloro e o sódio. Olha o elemento sódio aqui, pessoal. Vejam na tabela periódica lá. Ele está na terceira linha, ou seja, terceiro período na tabela periódica. Ele encontra-se na primeira coluna, no grupo dos alcalinos. É o terceiro elemento químico. Esse elemento sódio, ele tem número atômico igual a 11. Isso quer dizer o seguinte, que ele tem carga positiva, prótons, 11. Se ele é um átomo neutro, isso quer dizer que a carga positiva é igual à carga negativa. Portanto, a quantidade de carga negativa, os elétrons, também é 11. Quando eu vou imaginar como seria o átomo do sódio, eu vejo a imagem lá da esquerda. A imagem do sódio aqui no meio é o núcleo do átomo. E ao redor as camadas eletrônicas, como foi proposto por Niels Bohr. Dentre essas camadas eletrônicas, eu tenho aqui três. Primeira camada, a camada K, segunda camada, a camada L, terceira camada, a camada M. Esses elétrons, a carga elétrica negativa, está distribuída nessas camadas eletrônicas. No sódio, ele tem três. Então, se na camada K eu tenho dois elétrons, é o máximo que ela absorve, na camada L eu terei oito. Desses oito mais dois, dez. Sobrou um. Então, quantos elétrons eu tenho na última camada eletrônica do sódio? Eu tenho um elétron. Beleza? Isso é importante a gente entender. Quantos elétrons eu tenho na última camada? Um elétron. Essa última camada eu chamo de camada de valência. Tá bom? Então, vamos passar para o próximo elemento. Elemento cloro. Também tem as suas particularidades. Entre eles, número atômico 17. Quer dizer que ele tem carga positiva 17. Carga negativa também vai ser 17. Essa carga negativa, os elétrons, assim como o sódio, estão distribuídos na eletrosfera. Lá, externamente, é o núcleo. Olhem lá o desenho do meio. Eu tenho o núcleo do cloro e as camadas. Também tem três camadas. Uma, duas, três. Beleza? Na camada K, dois elétrons. Na camada L, oito elétrons. Dois mais oito, dez. E a última camada vai abrigar quem? Os sétimos últimos elétrons do cloro. Assim que ele está distribuído. A camada de valência do cloro, portanto, é a camada M com sete elétrons. Por que eu mostrei isso para vocês, gente? Porque é assim, os elementos químicos tendem a fazer ligação um com o outro para alcançarem a estabilidade. Quando que um elemento fica estável? Quando ele tiver oito elétrons na última camada. E quando ele tiver oito elétrons, ele vai alcançar a estabilidade, mas automaticamente ele acaba se ligando com o elemento que o auxiliou nisso. Tem mais. Nem todos os elementos da tabela periódica vão alcançar a estabilidade com oito elétrons na última camada. Tem dois elementos ali que são considerados estáveis sem precisar ter oito. É o caso do elemento hidrogênio e do elemento hélio. O hidrogênio, ele fica estável com dois elétrons. O hélio também alcança a estabilidade com dois elétrons. Mas eu vou falar sobre estabilidade para vocês. Primeiro, eu preciso que vocês entendam como é que esses elementos se ligaram e por quê. Eles fizeram ligações para permanecerem, conseguirem a estabilidade. O sódio, ele tinha um elétron na última camada. O cloro, ele tinha sete. Está certo? O que aconteceu? Sempre de quem tem menos para quem tem mais. O sódio doou um elétron que ele tinha na última camada para o cloro. Agora, o cloro não tem mais sete na última. Como ele ganhou um, ele vai ter oito. Portanto, ele ficou estável. Olha o que aconteceu concomitantemente. O sódio, ao tirar esse elétron da última camada, ele perdeu a camada M. Agora, qual que fica sendo a última camada dele? A camada L. Com quantos elétrons? Oito. Ele também adquiriu a estabilidade. Os dois, enquanto ao receber e doar elétrons, os dois ficaram estáveis, alcançaram a estabilidade. É isso que os elementos químicos pretendem. Se fossem seres vivos, eles iam se aproximar para isso. Mas assim, essa é a natureza dos elementos, dos átomos. Eles se unem para alcançar a estabilidade, alcançando a estabilidade. Quem faz essa união é a natureza. É lá no laboratório, na química sintética. Mas a natureza se encarregou de unir esses elementos que tiveram propriedades semelhantes e que acabaram se unindo, fazendo ligações. Isso aqui eu chamo de ligação química. Agora eu não tenho mais sódio separado nem cloro separado. Agora eu tenho os dois juntos. Por conta disso, eles se uniram e vão formar agora uma molécula. A molécula que vai dar origem ao cloreto de sódio. Beleza, pessoal? Tem uma particularidade aqui. Aqui eu tinha um átomo de sódio. Átomo é quando a carga positiva era igual à carga negativa. Mas aqui, o sódio perdeu um elétron. Então agora ele vai ter carga positiva maior do que negativa. Então ele não é mais átomo. Agora ele chama-se íon. Como ele é um íon que tem mais carga positiva do que negativa, ele vai se chamar íon positivo, ou também o nome próprio, íon cátion. Do outro lado, o cloro também era um átomo neutro. Ele tinha 17 de carga positiva e 17 de carga negativa. Porém, ele acabou de ganhar um elétron. Agora ele tem carga negativa maior do que positiva. Ele não é mais neutro. Agora ele chama-se íon também. Só que ele é um íon que tem mais cargas negativas do que carga positiva. Portanto, ele vai se chamar íon negativo, ou, nome próprio, íon ânion. Essa ligação química aqui, pessoal, é chamada de ligação iônica, que acontece entre íons que doam e íons que perdem, que recebem. Os íons que doam elétrons ficaram positivos, porque a carga elétrica é positiva, íon cátion. Os íons que ganharam elétrons são chamados de íon negativo, porque ganharam elétrons, ficaram com carga negativa maior, íon ânion. Então, essa ligação, o sódio é o íon cátion, o cloro é o íon ânion. É uma ligação entre íons, portanto, é a ligação iônica, íon positivo e íon negativo. Está certo, gente? Quem propôs algumas questões relacionadas a isso foi o Linus Pauli, inclusive ele propôs uma escala para compreendermos melhor como que esse processo ocorre. Mas, falando de algumas propriedades das ligações iônicas, então, imaginem, o sódio se ligou com o cloro e formou um composto chamado sal, cloreto de sódio. Esse cloreto de sódio, muitas vezes, eu coloco ele em água, numa solução, formando uma solução. E aí, eu tenho algumas propriedades. Por exemplo, olha a questão que eu trouxe aqui. Eletrólitos. O que são eletrólitos? São soluções que permitem a passagem de corrente elétrica. Uma solução é capaz de conduzir corrente elétrica. Por que será, pessoal? Porque levamos um choque maior quando estamos molhados do que quando estamos com a pele sem estar úmida. O que é água de bateria? Questões como essas nos remetem a mesma resposta? Eletrólitos. Então, basicamente, eu vou dizer para vocês aqui. Quando eu pego o cloreto de sódio e misturo ele em água, coloco ele em água, eu tenho ali, então, uma solução. Essa solução vai formar eletrólitos. O que são eletrólitos? Eletrólitos são a junção de íons que vão liberar e receber elétrons, vão fazer junções de elétrons. E, a partir disso, conseguirão formar um campo capaz de transmissão de energia. Eu vou demonstrar isso para vocês, já na sequência, através disso que eu trouxe na bancada aqui. Vocês vão entender melhor tudo isso que eu tentei explicar. O que são eletrólitos e o que são íons? Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui um pouquinho. Essa atividade é a atividade prática da aula de hoje. Tá bom? É chamada de atividade mão na massa. Aqui eu vou mostrar a ação de um eletrólito para vocês. Vejam aqui vocês, pessoal. Eu criei um circuito elétrico aqui. Eu tenho uma lâmpada, eu tenho fios, condutores, coloquei numa madeirinha. Todo o material está ali. Quem quiser fazer e socializar nas redes sociais, pode fazer. Eu ficaria muito feliz de ver vocês fazendo. E aqui eu tenho o sal. Olha, cada moleculazinha de sal que está ali, microscópica, é formada por átomos de cloro e de sódio. Tá bom? O formado por ligação iônica. Pois bem, pessoal. Normalmente, se eu ligo o interruptor aqui desse composto, a lâmpada já deveria estar acesa. Mas olha o que é que eu fiz. Eu peguei os cabos condutores, cortei esses cabos condutores e separei eles num recipiente com água. Aí eu já mostro para vocês que a água, a água destilada, ela não consegue conduzir energia. Porque se ela conseguisse conduzir energia, estaria ligado. Tá bom? Então vocês vejam lá que o cabo está ligado. Então, olha só. Mas eu vou promover uma outra coisa aqui, um eletrólito. Eu vou pegar aqui o sal de cozinha e vou colocar lá no recipiente com água. No momento em que o sal tiver contato com a água, vai acontecer uma coisa bem interessante aqui. Vai acontecer uma dissociação. Porque eu estou fazendo uma solução. Eu já não vou ter mais água e nem mais sal. Eu vou ter uma solução. Tá certo? No qual o solvente é a água e o soluto seria o sal. Então, olha só, pessoal. No momento em que eu colocar o sal ali, os íons vão se liberar, vão liberar elétrons. E esses elétrons vão auxiliar a passagem dos elétrons de um cabo para o outro. Formando um circuito elétrico, dando origem à corrente. Beleza? Olha lá. Opa! Tomara que funcione. Ó, o sal está sendo dissolvido pela água. Tá certo? Ao ser dissolvido pela água, vai formar ali uma solução. Essa solução, ela é eletrolística. Ou seja, ela tem a capacidade... Olha lá a lâmpada lá, pessoal. Estão vendo? Ó. Tem a capacidade de liberação dos elétrons, que vão ajudar no fluxo desses elétrons entre um pólo e outro. Olha lá. Quanto mais sal eu coloco, maior é a capacidade... Olha que interessante. Quanto mais sal eu coloco, maior é a capacidade do fluxo de elétrons entre um pólo e o outro. Tá bom? Então, substância eletrolítica, como aquela que eu falei aqui anteriormente no slide, são substâncias que têm a capacidade de condução elétrica. Beleza? O sal, cloreto de sódio, é um composto, quando misturado à água, eletrolítico. Tá bom? E aí responde as questões que foram feitas aqui. Por que eu não levo choque quando a minha pele está seca, por exemplo? Qual que é a relação da água da bateria com a própria bateria? Vamos deixar isso aqui um pouquinho aceso, já vou apagar aqui. Olha lá, pessoal. Estes aqui são os níveis energéticos que eu falei para vocês sobre camadas eletrônicas. Vocês viram lá que a camada de valência do sódio é a camada M com um elétron. Do cloro é a camada M também com sete elétrons. Aqui eu tenho as camadas eletrônicas, da primeira até a sétima camada na eletrosfera. E aqui o número máximo de elétrons em cada uma das camadas. Então, para eu entender um pouquinho como que ocorre uma ligação iônica, que vão formar os íons, eu preciso entender das camadas eletrônicas. Eu preciso compreender que ao redor do núcleo eu tenho camadas eletrônicas onde nós vamos encontrar os elétrons. E que cada átomo, cada elemento químico representado tem um número X de elétrons distribuídos na camada. E é essa quantidade de elétrons que vai determinar quando a ligação pode ocorrer ou não. Então, quando um elemento ganha e o outro recebe elétrons, eles vão se unir quimicamente através de uma ligação chamada ligação iônica. Beleza? Teoria do octeto. Bom, vocês viram também, com certeza, quando eu falei lá no início da aula que nem todos os elementos químicos possuem oito elétrons na última camada, que alguns ficam estáveis com dois e coisa parecida. Vocês provavelmente viram, observaram, que lá na tabela periódica, do meu lado aqui, lá no canto esquerdo, a última coluna é chamada de coluna do grupo dos gases nobres. Por que eles são chamados assim? Porque antigamente falavam-se que a nobreza, os nobres, não se misturavam com ninguém. E por esse motivo, esse grupo foi chamado de grupo dos gases nobres. Quem são eles? São esses elementos aqui, ó. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e randônio. Esses elementos químicos, quando você faz a distribuição eletrônica deles, com exceção do hélio, você vai ver que o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o randônio, todos eles terminam com oito elétrons na última camada. E eles já estão estáveis. Portanto, eles não precisam se ligar com outros elementos para alcançar a estabilidade. O sódio, coitado, tem um na última camada. Ele precisa liberar aquele um elétron para ele ficar com a última camada sendo a L e ficar com oito e ser considerado estável. O cloro, ele precisa ganhar um elétron para ficar estável. Agora, desse grupo aqui, nenhum deles precisa se ligar aos outros para se considerar estável. Com exceção do hélio, todos eles têm oito elétrons. Isso se chama teoria do octeto, gente. Está certo? Que é caracterizar um elemento estável quando ele tem oito elétrons na última camada. Mas nós temos um grupo que já tem oito. Não precisa ligar com outros para se estabilizar. Eu falei com exceção do hélio porque também vem naquela regra que eu disse. Existem dois elementos na tabela que não ficam estáveis com oito. Com dois elétrons, eles já são consideráveis estáveis. É o caso do hélio, que tem dois elétrons só. E é o caso do hidrogênio, que tem um. E quando ele ganha mais um, ele também é considerado estável. Ele não precisa alcançar, ele não vai alcançar a estabilidade com oito elétrons. Então, repetindo aqui, para os elementos alcançarem a estabilidade, eles precisam alcançar oito elétrons. Salvo o hélio e o hidrogênio. Para que isso ocorra, eles vão se aproximar e vão doar ou receber elétrons. Quando isso acontece, acontece por uma ligação chamada ligação iônica. Quando um átomo doa elétrons, ele fica mais positivo. Ele vai se chamar, então, íon, íon cátion. Quando um átomo recebe elétrons, ele fica mais negativo. Ele não chama-se mais átomo. Agora ele vai se chamar íon também. Só que ele é um íon negativo, íon ânion. Essa ligação que ocorre entre íon positivo, íon cátion e íon ânion, é chamada de ligação iônica. Exemplo, o cloreto de sódio. Vamos ver se vocês entenderam agora. Segundo a teoria do octeto, os átomos tendem a ficar estáveis ao possuírem quantos elétrons na camada de valência. Lembra, a camada de valência é a última camada. Quantos elétrons eles precisam ter para serem considerados estáveis? Gente, aqui tem quatro alternativas. Vocês respondem e eu já volto. Música 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 Aí pessoal, responderam? Olha lá, alternativa D. Os átomos alcançam estabilidade com oito ou dois. Lembram-se dos exemplos que eu falei sobre hélio e hidrogênio? O hidrogênio vai ficar estável com dois elétrons. Então, são exceções que precisam ser consideradas. Os átomos, então, poderão ficar estáveis com dois ou oito elétrons, dependendo do tipo de átomo, tá bom? Vamos lá, mais uma coisa. Da ligação iônica entre o cloro e o sódio, NaCl, qual deles perdeu elétrons? Lembram do desenho que eu fiz lá no início? Qual deles perdeu carga negativa e doou para o outro? Vamos ver? Vocês respondem em um minutinho e eu já volto. Música Música É isso aí, pessoal. Quem respondeu o sódio, acertou. O sódio tinha um elétron na última camada e passou para o cloro. Sempre de quem tem menos para quem tem mais. Correto? Bom, termino a aula de hoje, dizendo para vocês que nós falamos sobre ligações iônicas. E que os compostos iônicos, quando em solução, ou seja, quando dissolvidos por água, se transformam em excelentes eletrólitos, ou seja, condutores de energia. Aqui nós vimos esse circuito elétrico funcionando a partir desse eletrólito. Sal, cloreto de sódio, iodado e o solvente de água. Tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, entendido a aula de hoje. Fica aqui um grande abraço. Até a próxima. Música 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 Música